Música Música Mequê, mequê família, daqui fala o Predador de Notícias Atenção, eu Predador de Notícias Mano, primeira coisa se inscreva no canal Ativa as notificações, compartilha com todo mundo Porque isso também é notícia, mano Você não sabia Então, isto é notícia Não brinques Não brinques Então família, ainda estamos na campanha Quanto mais você curte Mais chance de prendermos a família dos reis do orfão Teremos Então curta bastante Para nós prendermos a família dos reis do santo E essa cúpula tem E esses vasculatórios Então curta bastante E a família, como vocês estão a ver o título É isso mesmo, o presidente da república João Lourenço Felicita Adalberto da Costa Júnior Pela eleição como líder Da UNITA Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui agora No canal MSTV A TV que chega até você A TV que não Pajula você E a família, como eu disse no início do vídeo E vocês já devem ter visto É isto mesmo O presidente da república João Lourenço Felicitou Adalberto da Costa Júnior Pela eleição como líder da UNITA O presidente angolano João Lourenço Felicitou no dia 16 de novembro de 2019 O Adalberto da Costa Júnior Pela sua eleição Como presidente da UNITA O maior partido da oposição O maior partido da oposição em Angola E há num comentário na sua conta Oficial do Twitter O chefe do estado angolano E igualmente líder do movimento popular Da libertação de Angola Empe lá Entre parênteses Partido no poder Desejou que esta eleição Represente o fortalecimento da oposição A bem da democracia Adalberto da Costa Júnior Tornou-se no dia 15 de novembro de 2019 No terceiro presidente da União Nacional Para a Independência Total de Angola Entre parênteses UNITA Partido fundado por Jonas Malheiros Savimbe E conduzido desde 2003 Até no dia 15 de novembro de 2019 Por Isaías Samacuva O novo líder da UNITA Foi eleito no décimo terceiro Atenção Outros vídeos Eu falei oitavo Eu recebi um e-mail Eu acho que é de um inscrito Falando que não é oitavo É décimo terceiro É décimo terceiro Aqui No décimo terceiro Congresso ordinário do partido Que terminou no dia 15 Tendo como ocorrido Com mais quatro candidatos Alcide Sacala Raul Danda Abilho Camalata Numa E José Catiungo Só pra Reparar aqui Só pra fazer um reparo Da notícia que eu falei ontem Que o Adalberto da Costa Júnior Não é do Ambo Da família Ele não é do Ambo Ele é de Benguela Nasceu em Benguela Iá Não sei muito bem o município Só sei que nasceu em Benguela Iá E não é de 68 É de 62 Iá família Iá É mais ou menos isso É só pra fazer um reparo Do erro que nós Publicamos ontem Ok família Então Só que O nosso comentarista oficial Né O Né O angolano Mangopizangado O né O angolano muito nervoso Né O angolano nervoso Comentou a situação Vamos ouvir aqui Vamos ouvir aqui agora O angolano nervoso Rebenta aí mano Democracia É isto mesmo Democracia É assim E é assim que tem que ser feito O que foi feito agora No partido do Galo Negro A eleição do novo presidente Adalberto da Costa Júnior Foi uma eleição justa Clara E E pronto E pôs muita gente satisfeita Sim senhora Porque correu Com Com muita clareza E toda a gente Ficou satisfeita Pelos resultados É assim que eu digo Que é Democracia Democracia Não pode ser só num partido Como também tem que ser No país Igualmente Eleições justas Sem Manipular Nada E assim Todos saem contentes E ninguém Ficará com mágoa De ninguém É assim Bem eu queria dizer também Pelo O gesto Do Presidente da República João Lourenço Ter Parabenizado O novo Presidente do Galo Negro Adalberto da Costa Júnior Bem Foi uma iniciativa Muito É pá Muito agradável Sim senhora O povo todo angolano Gostou Não é Pela Pela maneira Que o Presidente da República Na sua página especial Do Twitter Parabenizou O Aldoberto da Costa Júnior Eu acho que tem que ser Mesmo assim Eu acho que tem que ser assim Democracia Tem que Tem que partir De toda parte De Angola De Gabin da Oconene Não é Todos nós Somos Irmãos E eu acho Que daqui Para frente Temos que começar A pensar assim Que é Angola Neste momento Não é só Também Agora Como tanto No passado Angola É o país É o país de todos Como na comunidade Na comunidade europeia Na diáspora Vejam que realmente Tem uma democracia Eu acho que Pronto né Eu acho que A eleição De Adalberto da Costa Júnior Foi uma eleição Bem clara E como o Presidente da República Se manifestou A parabenizá-lo Eu acho que Isso faz parte Da democracia E pensarmos Também daqui Para frente Que Em Angola De Gabin da Oconene Nós temos que começar A ver Os nossos Espaços futuros Eu falo isso Tanto Os cidadãos O povo E tanto O governo Que Em Angola Nós temos que ver Que O poder Não é Para quem quer O poder É para quem Sabe fazê-lo É para quem Sabe cuidá-lo É para quem Sabe dirigir Então Que Seja Assim Agora No momento E no futuro Lembrando que Só Vai Para o poder Quem sabe fazer Não é para quem Quer estar lá Então Pronto Que isso fique de lição Para todos os Os membros Dirigentes Do país Que estão à frente Estão à frente Do comando Do Liga e desliga Não é Que é para saberem Que o poder Não é para quem Quer Mas sim Para quem Sabe fazer E para quem Tem Planos Futuros E tem Estratégia Também Incluindo no seu Plano de governação E que assim seja Não é Seja um Um país Mesmo Democrático Quando eu falo Democrático Eu falo No sentido De As pessoas Estarem a considerar Os outros Que realmente Têm mais capacidade Deixar aqueles Que têm capacidade Fazer o melhor Que o povo Quer Então Quem não Sabe fazer Que deixe sempre O lugar Para aqueles Que saibam Fazer Que é para Temos uma Uma Para termos Uma Uma alegria Total No país E as pessoas Reconhecerem Realmente Que aquele Líder Ou aquela Pessoa Que está À frente Da nação Realmente Sabe fazer E não é Aquela pessoa Que vai Que vai Pôr as pessoas Todas decepcionadas E de saber Que realmente A pessoa Entrou ali Mas não Para governar E só está ali Que é para estar No poder Então É também Uma das frases Que eu venho Falando sempre Que Para estar Mesmo No poder Tem que saber Governar Não é saber Estar no poder Então Mais uma vez Eu digo Que a iniciativa Do presidente João Lourenço A mostrar Um bocadinho Da democracia Foi bom Sim senhor Foi bem recebido Para todos Os angolanos E esperamos Também Que daqui Para frente Quando chegar O tempo Das eleições Gerais E as eleições Autárticas Que continuamos Nesta mesma Nesta mesma Rua Nesta mesma Pista Nesta mesma Linha De democracia Democracia Visível Para todo Angolano Ver Que não Não há Bajulação Não há Nepotismo E não há Fraudes Tanto Nas eleições Gerais Como nas eleições Autárticas Que será Sempre Uma Eleição Livre E justa Para todos Porque Uma coisa Que nós temos Que ver É o próprio Angolano Nervoso Eu digo Que Nós Angolanos Temos que Ter Mais É mais Cautela Quando estamos A pensar Em fazer As eleições Eleições Nós temos Que pensar Uma coisa Nas eleições É Eleições Não é Para quem Quer Que aquela Pessoa fique Lá em cima Não é Eleições É É democracia Eleições É Sim senhora É a vontade E a expressão De todo Angolano Sabendo que Vai Votar Para o melhor Porque Eleições É uma decisão Porque O povo Angolano Quando sabe Que uma coisa Não está certa Então Ele vai Optar Em escolher O melhor Para ele E para toda Angola Então E temos que Lembrar Que Quando Chegar O tempo Das eleições Nós Sabemos Realmente Quem Nós queremos Então Que seja Assim Democracia No país Todo E que Não haja Não haja Falsificações Manipulações Nos votos Próximos Seja Igualzinho Como Os outros Países A maioria A maioria Dos países Na comunidade Europeia Eleições livres E justas Para toda Gente Saber que Realmente Foi feita A escolha Do novo Do novo Candidato A presidência Da república Então E que fique Bem claro Também Que O povo Precisa De escolher O novo Líder A partir De 2022 Então Que seja Mesmo Assim Democracia Sempre Democracia Porque Nós temos Que pensar Uma coisa Os angolanos Em geral Vou falar Assim Os angolanos Em geral São todos Angolanos Então Nós não podemos Estar a dizer Que este Fulano Não é angolano Ou fulano Não é angolano Ou fulano Não é angolano Como tem se visto Durante Esses anos Todos Por exemplo Havia membros Membros do MPLA Por exemplo Que quando olhassem Na UNITA Achavam que a UNITA É UNITA Mas não consideravam Os membros da UNITA Tipo Não viam os membros da UNITA Como angolanos Está vendo Então Isso Está errado Não é democracia Então Democracia Lembrar que Lembrar que Não importa Qual é o partido Da oposição Ou qual é o partido Que está no poder Temos que lembrar Que somos Todos Angolanos Somos Todos Angolanos E todos Angolanos Lutam Pela mesma Causa É Cuidar do país Cuidar dos cidadãos Cuidar dos hospitais Cuidar das escolas Cuidar das Das infraestruturas E cuidar Do país É assim Então Democracia É isso Que fique bem claro Democracia É todo Aquele angolano Que acha Que pode fazer o melhor Então Por isso é que Em todos os países Há eleições Por exemplo Por eu estar agora No poder Eu estou a fazer melhor Não Quando chegar as eleições Se eu tiver que sair Saio E deixo o outro Me substituir É assim que tem que ser Que é para Dar uma continuidade Na cidadania E a cidadania Ver que realmente Houve mudança Então Não adianta Ficar contra um Gungo De querer estar no poder E não saber governar Então Há duas diferenças A saber governar E a saber estar no poder Então Eu deixo isso E ainda agradeço mais Pela terceira vez Camarada presidente João Lourenço Por ter Parabenizado O novo presidente Do Galo Negro Da UNITA Adalberto da Costa Júnior E lembrando Democracia Democracia De Cabinda O Kunene Um só povo E uma só nação Angolano nervoso Fui Então família O vídeo de hoje Foi mais esse Se você contiu Então se inscreva já No canal Ativa o sino Aqui ó Ativa o sino Se inscreva no canal E compartilha com todo mundo Porque isso aqui também É notícia Você não sabia Você não sabia A partir de mim Então É notícia Ok Então É com ele Até o próximo NSTV A TV Que chega Até você A TV Que não Vai jogar A você A TV A TV A TV A TV Obrigado.